Bom dia, boa tarde, boa noite, meus meninos e minhas meninas, meus queridos alunos dos quartos anos aí de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês mais uma vez aqui no nosso canal, né? Eu sou a professora Mirti, quem não se inscreveu no canal, né? Se inscreva para vocês ficarem mais antenados com o que acontece por aqui, ative o sininho, as notificações, dê seu like lá, comentem aí no chat, a Pró sempre está dando uma olhadinha aí para ver o que vocês estão pensando, o que vocês estão conversando por aí, tá? E na aula de hoje nós vamos falar sobre acentuação, teremos aula de linguagens. Como usar a acentuação? Vocês estão sabendo utilizar essa acentuação de forma correta? Vocês têm praticado aí a escrita de vocês, a leitura de vocês, para que assim vocês possam estar exercitando aí também a acentuação de palavras? E aí? Para que que as palavras elas devem ser acentuadas? Por que que acentuamos as palavras? Para evitar ambiguidades, né? Tem palavras que se escrevem praticamente da mesma forma e um acento vai fazer toda a diferença, né? Por exemplo, aí tem fábrica tem acento, fábrica tem acento, fábrica já não tem acento, porque você pode fabricar algo e fábrica é um espaço ali, né? Análise e analise, fluído e fluido, saía e saia, doído e doido, são palavras que um acento faz toda a diferença ali, né? A gente tem também aí sábia, sabia, sabia. A escrita é praticamente a mesma, mas não é igual, que vai diferenciar a presença ou não do acento e a depender do local onde você coloca o acento, vai mudar todo o sentido, o significado da palavra, certo? Então, para evitar ambiguidade. Ensina ao leitor a pronúncia adequada dos vocábulos, mesmo que desconheça o significado, às vezes a gente não conhece uma palavra, mas por causa do acento a gente sabe como ler a palavra, né? Como falar a palavra, mesmo sem saber o significado. Aí nós temos alguns exemplos, né? De palavra que tem acento e que não tem acento, que a gente não conhece, mas que a gente sabe como escreve, né? Códice. Por que que se fala códice e não codice? Por causa do acento no ó. Códice. É misantrópolo, rubrica, circuito, recorde, tudo isso aí a gente sabe como falar, por quê? Por causa da sua escrita, a presença ou não dessa acentuação, mesmo sem conhecer a palavra. As palavras da língua portuguesa, elas são divididas em três tipos, que a gente já falou na outra aula, elas são classificadas segundo a sílaba tônica, né? É oxítona, paroxítona e proparoxítona. Na pronúncia das palavras sempre vai ter uma sílaba que ela é pronunciada com maior ênfase, né? Com maior intensidade, ou seja, aquelas que destacamos e enfatizamos aí sonoramente, né? E aí, desse modo, as palavras oxítonas vão ser aquela que tem acento tônico na última sílaba da palavra. Lembrando que nem todas têm acento tônico, mas nós estamos falando de acentuação, né? Como vai ser essa questão da acentuação nessas palavras? Então, palavras oxítonas acentuadas sempre na última sílaba da palavra. Paroxítona é a penúltima sílaba da palavra, então se tiver, se for uma palavra paroxítona acentuada, o acento tem que vir aí na penúltima sílaba. E proparoxítona sempre serão acentuadas. É regra. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, certo? Aí na antepenúltima sílaba. Nem todas as palavras com acento tônico recebem acento gráfico. O que é isso, Proul? O acento tônico, a gente fala, é quando ela é a mais forte. Mesmo sem a presença do acento gráfico. O acento gráfico é o quê? O acento agudo, o circunflexo, certo? Esses são acentos gráficos tônicos. Acentos tônicos, a gente tá falando só de ser ou não uma sílaba mais forte. Então, nem sempre uma palavra oxítona ela vai estar acentuada, nem sempre uma palavra paroxítona vai estar acentuada. Somente as proparoxítonas, que é regra, né? Sempre serão acentuadas. Há regras específicas e básicas de acentuação pra cada um desses três grupos. E devem ser consideradas para garantir a ortografia correta das palavras. Vamos conferir? Oxítonas. Recebem acento quando são terminadas em as, es, os e em ou ens. É, n, s, certo? Igual parabéns, é, n, s. Então, todas as oxítonas terminadas em a ou as, e ou es, o ou os e em ou ens serão acentuadas. Assim, temos alguns exemplos aí. Cajá ou cajás tem acento, né? Sofá ou sofás tem acento. Sabiá ou sabiás tem acento. Por que pró? Porque termina em a ou as. Palavras terminadas em e ou es também tem acento. Temos aí como exemplo cafés ou café, né? Português também tem acento porque termina em e, es. Palavras terminadas em e ou os, giló, retrôs. Palavras terminadas em e ou ens, amém, também, parabéns. Isso aqui a gente está falando em palavras oxítonas, certo? A gente vai acentuar todas as palavras oxítonas terminadas em a ou as, e ou es, o ou os, em ou ens. As oxítonas, o que é uma palavra oxítona que a gente viu na outra aula? São palavras em que a última sílaba, ela é a mais forte. A sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Já as paroxítonas, a regra dela é bem maior, né? Palavras paroxítonas, por sua vez, por serem as mais numerosas em português, tem mais regras de acentuação gráfica. Assim, recebem acento as palavras que terminam em ditongos crescentes ou decrescentes. O que é um ditongo? Ditongos são vogais que elas não se separam, que elas ficam juntinhas. Elas não se separam. Igual a palavra boi, o oi, é um ditongo. Por quê? Porque o oi não se separa quando a gente vai fazer aí a separação de sílaba, tá? Mas vamos voltar para palavras oxítonas, porque boi é uma palavra oxítona. Falando em paroxítonas, assim recebem acentos as palavras que terminam em ditongos crescentes ou decrescentes, e ou is, us, an, an, um, r, x, l, n e p, s. Palavras que têm essas terminações, elas vão ser acentuadas. Palavras paroxítonas, certo? Então nós temos aí como exemplo, revolver, caráter, cadáver e marte. Por que que tem acento? Porque a palavra ela é paroxítona e termina em r. Paroxítona por quê? Pro. Porque a penúltima sílaba, ela é a mais forte. Olha só, revolve, revolve. É a sílaba mais forte, ela é a penúltima da palavra. E termina em r, então leva acento, certo? Outros exemplos. Hífen, pólen, próton, neutro. Por que que recebe acento? Porque termina em n e é uma palavra paroxítona. A penúltima sílaba, ela é a mais forte. Fácil, réptil, míssil, póssil, palavras terminadas em l, paroxítona. Tórax, látex, palavras terminadas em x, terminadas em x, e são paroxítonas, então leva acento. Táxi, táxi, júri, júris. Palavras paroxítonas terminadas em i ou is, levam acento. Onus, bônus, palavras terminadas em us, paroxítonas levam acento. Álbum, álbuns, palavras terminadas em m ou ms, no caso de álbuns, né? Levou acento. Bíceps, fórceps, palavras terminadas em ps, paroxítona, leva acento. Irmã, irmãs, tem um acento aqui, viu, gente? Ah, não, é ímã. Ímã, ímãs, órfãs, órfãs, certo? Ímã, ímãs, órfãs, órfãs. Levam acento porque termina-se em ân. E são paroxítonas. Por fim, temos as proparoxítonas. Essas são palavras mais raras. São poucas palavras proparoxítonas, né? E devem levar acento, independente da sua terminação gráfica. Todas as palavras proparoxítonas serão acentuadas. Temos aí alguns exemplos. Último, acadêmico, ácaro, câmara, ônibus, tímpano, médico, acústica. São palavras proparoxítonas. Observa-se desse modo que o grupo de palavras paroxítonas é a que requer maior atenção dos estudantes na escrita. Pois é a que possui mais regras de acentuação de acordo com a terminação dos vocábulos. Existem mais palavras paroxítonas do que oxítonas e proparoxítonas. Logo, é a que requer mais atenção aí porque as regras de acentuação gráfica são maiores, né? Observação 1. As palavras paroxítonas, certo? Hífen, aí no plural fica hífens. Pólen, pólen. Próton, prótons. Neutron, neutros. Observe que com exceção do neutros aqui, ó, e prótons, nós temos aqui hífen e pólen. Hífens e pólen. Palavras terminadas em EMS, elas vão perder o acento, ó. Era hífen, ficou hífen, sem acento. Palavras paroxítonas terminadas em EMS, ENS, vão perder o acento. Mas as palavras paroxítonas terminadas em ON, elas permanecem, ou ONS, né? Elas vão permanecer aí com o acento, certo? Mesmo no plural. Observação 2. Perdem o acento gráfico os ditongos representados por EI e OI da sílaba tônica das palavras paroxítonas. Que aí seria o quê? EI, OI, ditongo, crescente, né? EI, OI, ditongo, crescente, né? Exemplos. Assembleia, ideia, hipopeico, onomatopeico, diarreia, boia, jiboia, paranoico, hemorroida. Tudo perde o acento, certo? Terminado em EI e OI. Receberá acento gráfico a palavra que mesmo incluída neste caso se enquadrar em regra de acentuação. Por exemplo, é blaze, blaze. Tem aí o EI, mas ela é terminada em R, e palavras terminada em R leva acentuação, né? No caso das paroxítonas. Container, destroyer, geyser, meyer. São palavras terminadas em R. Então, vai continuar acentuadas. Mesmo que tenha aí o EI e OI. Observação 3. Perdem o acento gráfico as formas verbais paroxítonas que contém um E tônico oral e oral fechado em hiato com terminação em em da terceira pessoa do plural do presente indicativo ou do subjuntivo. Exemplo. Crem, dem, descrem, desdem, lem, prevem, relem, revem, vem. Tudo isso aí vai perder acento. Antigamente era acentuado. Com a reforma ortográfica, perdeu o acento aí. O primeiro E aí dessa palavra, né? Que é uma palavra paroxítona, certo? Dessas, né? São várias. Observação 4. Deixaram de ser acentuadas as paroxítonas terminadas em O, O, né? Igual vou, enjoo, perdoo, que também tinha acento e aí com a reforma deixou de ser acentuada. Vamos ler um pouco? A Pró trouxe aqui pra vocês um texto, né? Pra leitura, que é A Criança Que Pode Fazer. Vamos conhecer a história? Dois meninos passaram toda manhã patinando sobre um lago gelado quando, de repente, o gelo se rompeu e um deles caiu na água. A corrente interna o levou uns metros para debaixo da parte gelada. A única maneira de salvá-lo seria quebrar a capa de gelo que o cobria. Seu amigo começou a gritar pedindo ajuda mas, ao ver que ninguém acudia buscou rapidamente uma pedra e começou a bater no gelo com todas as suas forças. Bateu, bateu e bateu até que conseguiu abrir uma greta, né? Pela qual colocou o braço para agarrar seu companheiro e salvá-lo. Aos poucos minutos avisados pelos vizinhos que tinham ouvido os gritos do socorro chegaram aos bombeiros. Quando lhes contou o ocorrido não paravam de se perguntar como aquele menino tão pequenino havia sido capaz de quebrar uma capa de gelo tão grossa. É impossível que com essas mãos tenha conseguido isso. É impossível não tem força suficiente como pôde fazê-lo comentaram entre eles. O ancião que estava próximo ao local ao escutar a conversa se aproximou dos bombeiros. Eu sim sei como ele fez isso disse. Como? Perguntaram surpreendido. Não havia ninguém por perto para dizer-lhe que não poderia fazê-lo. Não tem ninguém para dizer que ele não poderia fazer. Ele tentou foi lá e fez. E assim a vida da gente também. Esse texto aí é uma adaptação do ponto popular de Eloy Moreno que às vezes a gente deixa de fazer as coisas porque as pessoas ficam falando que a gente não é capaz não é capaz não é capaz. Ah menino não faz essa atividade você não vai aprender você não vai conseguir. Então assim às vezes quando a gente não encontra esse tipo de pessoa negativa que fica o tempo todo dizendo que a gente não pode que a gente não pode que a gente não pode a gente consegue fazer as coisas por não ter essas pessoas para desanimar a gente. Então mesmo diante desse tipo de gente a gente tem que estar tem que ter fé e tem que ter crença em nós mesmos acreditar na nossa capacidade. E o menino por não ter ninguém ali dizendo que ele não era capaz como foi o caso dos bombeiros quando eles chegaram e falaram não tem como você conseguiu como você conseguiu quebrar um gelo desse tal por não ter alguém para dizer que ele não é capaz ele conseguiu né mas aí voltando a acentuação das palavras onde está o acento nas palavras destacadas aqui ó num trechinho do texto que a gente acabou de ler temos aí dois meninos passaram toda a manha tá faltando acento manha é manha ou manhã manhã né é uma palavra o que manhã a última sílaba é a mais forte né o nhã então é uma palavra oxítona terminada em leva acento ou não leva leva acento então tá faltando acento aí no nhã dois meninos passaram toda manhã patinando sobre um lago gelado quando de repente o gelo se rompeu e um deles caiu na água água tem acento tem ó água é uma palavra o que o que paroxítona água água a penúltima sílaba que é a sílaba onde está apenas o á é a mais forte então paroxítona terminada em á leva acento a corrente interna o levou uns metros para debaixo da parte gelada a única única é uma palavra o que ó única três sílabas u a u a antepenúltima sílaba ela é a mais forte que é o u então é uma palavra pro paroxítona palavras pro paroxítonas todas são acentuadas então tá faltando o acento aí no u a única maneira de salvá-lo seria quebrar a capa de gelo que o cobria salvá-lo salvar vá é uma palavra oxítona vá é uma palavra oxítona né terminado em á então leva acento leva acento então teria o acento aí no á certo lembre-se a leitura torna torna o homem completo a conversação torna o ágil e o escrever dá-lhe precisão logo é vocês podem estar se perguntando aí mas pró quantas regrinhas pró como é que eu vou aprender tudo isso essas regrinhas aí só são é regras que servem pra gente né a gente se orientar pra acentuação gráfica só que vocês vão aprender ainda muito 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 mais quando vocês estiverem lendo então a leitura a prática da leitura vai ajudar muito vocês em relação também à acentuação porque como a gente já vem dizendo nas outras aulas né quem lê muito fala melhor e escreve também melhor e tem uma compreensão de texto de contexto muito melhor né então pratiquem a leitura peguem livros jornais ou pode ser folhetinho o que for mas pratiquem a leitura de vocês que assim vocês terão menos dificuldade na escrita de vocês tá vocês vão aprender a falar melhor e vão também aprender a escrever melhor tá bem a nossa aula ela se encerra encerra por aqui a aula de linguagem tá se encerra aqui mas daqui a pouquinho aprovem com mais uma aula aproveite esse momento pra poder fazer a atividade de vocês ir ao banheiro tomar sua água fazer um lanchinho e daqui a pouquinho a gente volta tá tchau tchau e até mais tchau 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 tchau